Oi abençoado, oi abençoado, tudo bem? Como que você está hoje, segunda-feira, começando uma nova semana? Espero que você esteja bem, espero que você tenha conseguido traçar as suas metas para essa semana. Já avaliado as que você conseguiu semana passada e se não conseguiu, reprograme para essa semana. Nós estamos aqui para mais um dia, para mais uma mensagem do dia. Vamos lá? Hoje, segunda-feira, dia 22 de agosto. Todos os dias, você é convidado a tomar a própria cruz. Esta é, por sinal, a principal condição para os que desejam seguir Jesus. Esse ato significa aceitar a vida como a vontade do Pai. Lembre-se de que, mesmo nos momentos de maior dor, Ele sempre está ao seu lado. Meditação. Confirmação. Assim como Cristo cumpriu a vontade do Pai, você também é convidado a aliviar a cruz dos seus semelhantes. Confirmação. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Hoje, eu tinha ido no centro pegar um requerimento para eu poder pedir dispensa ao cartório eleitoral, porque eu fui convocada a trabalhar e aí eu estou de atestado. Então, eu não vou trabalhar. Vou mandar o documento, enfim. Fui no cartório eleitoral, preciso mandar por e-mail. Mas, enfim, passei próximo à igreja e não resisti a entrar no sacrário ali com muita doação de Jesus por nós e ficar ali um pouquinho contemplando o Senhor. Os católicos sabem o que quer dizer isso. Diante do sacrário, Jesus ali presente, como Ele está presente na nossa vida, mas ali uma reverência maior. E quando a gente fala de cruz, o que foi a cruz de Jesus? Jesus, até os 33 anos, foi uma pessoa no anonimato, um menino que sempre evangelizava, uma criança que ficou perdida do pai por alguns dias, durante uma caminhada no deserto, mas começou sua vida pública com 33 anos de idade. E que cruz Jesus carregou? É uma cruz com dor, com peso, com coroa de espinhos, as chagas nas mãos, nos pés, cravados os pregos. E a mãe dele ali, Maria, falava, meu Deus, né? O que está acontecendo? E ele falava, que seja feita a vontade de Deus na minha vida, a vontade do pai. E quantas vezes nós, durante a nossa vida, nos pegamos pensando na nossa cruz? Que seja a cruz de uma enfermidade, que seja a cruz de um desafio, que seja a cruz de ter alguém que seja dependente do álcool, da droga, que seja a cruz de um matrimônio, que seja a cruz de um filho, que seja a cruz no trabalho. E tem um ditado que diz assim, que Jesus sabe o tamanho e o peso que nós conseguimos carregar com as nossas cruzes. Ele sabe o que nós suportamos. Então, assim, independente da sua cruz ser leve, da sua cruz ser de ferro, da sua cruz ser de madeira, da sua cruz ter, sei lá, 40 quilos, 20, 10, 100, 200, uma tonelada, ele sempre vai estar presente com você. Tem essa certeza. Eu costumo dizer que quando a gente não consegue carregar com as cruz, a cruz na nossa costa, com as nossas próprias forças, e faltam forças para trocar os passos, Jesus nos carrega no colo. Principalmente, a gente vê muito isso no momento de luto, né? Quando a gente fica inlutada pela dor da saudade, da ausência. A gente fala, meu Deus, como que agora eu vou sobreviver sem essa pessoa na minha vida? Mas nós temos a certeza de uma vida eterna. Então, isso também é uma cruz. E o mais importante é que, a cada vez que a gente carrega a nossa cruz, fica cicatriz em nós. E muitas vezes a pessoa tenta, ah, não, vou fazer o possível para disfarçar, vou fazer o possível para... Não, a gente tem que manter as nossas cicatrizes. Porque é através dela que a gente professa a nossa fé. De ter conseguido carregar a cruz, de ter conseguido passar pelo deserto, de ter conseguido atravessar toda a dificuldade, toda a turbulência, os obstáculos, mas que nós vencemos. É como atravessar um rio. A água pode estar linda, maravilhosa, mas a profundidade é incalculável até que você entre nele. A temperatura da água é impossível sentir até que você entre nela. Então, somente quem está na cruz, somente quem está atravessando o deserto, sabe a intensidade da sua dor, a profundidade do seu mar, a temperatura da sua água. E é muito fácil, às vezes, a gente falar assim, nada mais, respira, controla, sincroniza, atravessa, você consegue. Gente, quem está ali é a pessoa. Então, é muito fácil você falar assim, que probleminha pequeno, que cruz pequena a minha mais pesada. Isso é egoísmo. Porque aqui fala assim, ó, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mas também diz assim, ó, você também é convidada a aliviar a cruz dos seus semelhantes. E eu confesso que esse afastamento que eu estou passando é um pouco de cruz. Mas foram algumas cruzes que colocaram sobre mim. E você que me conhece, está ouvindo essa mensagem, você sabe disso. Você sabe, quem me conhece intimamente sabe do que eu estou falando. Então, que a gente não seja fardo na vida do irmão. Que a gente não seja cruz. Que ele consiga carregar a sua cruz diariamente. Mas sem eu colocar nenhum acréscimo de grama de peso a mais. Um lindo dia pra você, uma linda segunda-feira. Beijo, fica com Deus. Até a próxima mensagem.